Jogos, consoles e PC Gamer, você encontra a nova era games da Santa Efigênia. Na descrição você encontra o site dos caras, canal do YouTube e até mesmo um WhatsApp se quiser tirar dúvidas. Claro, se entrar em contato com os caras, fala que foi o review que levou vocês lá, ok? Fala galera, tudo bem? André aqui, trazendo mais um vídeo pro canal. Olha só, hoje é mais um de segredinhos escondidos nos videogames. Só que eu vou mostrar pra vocês segredos que só foram encontrados porque, mano, uma galera usou o hacker, tá ligado? Cheitaram no jogo e assim conseguiram encontrar esses segredos. Olha só que louco, mano, o vídeo tá muito foda. Então deixa o seu like aí, mas deixa agora, mano, deixa o like monstruoso aí e sem mais, bora lá. Travis Saviors, The Universe e o easter egg impossível. Galera, é o seguinte, tem uma DLC pra esse game chamada Important Cosmic Jobs, que ela não tem nada a ver com a campanha principal, com o jogo em si, né? Ela é um conteúdo separado da história principal do game. Galera, e aqui algo chamou muita atenção dos jogadores. Bom, assim que você começa essa DLC, você vê várias portas na sua frente, que vão se abrindo conforme você vai avançando ali no jogo. Tudo normal, só que tem uma dessas portas que não se abrem de jeito nenhum. Você zera a DLC e ela se permanece fechada. Inclusive, até o funcionário da empresa, que fica te acompanhando ali durante a jogatina, comenta sobre essa porta, né? Falando, mano, como é que eles colocam uma porta dentro do jogo que não pode ser aberta? Como vocês viram aí, né? Ele fica até meio pistola e fala, pô, como é que os caras colocam uma porta que nunca se abre? E é claro que isso aí foi dar muito pano pra manga. E um grupo de jogadores, né? Ficaram tentando, né? Entrar nessa porta, abri-la de alguma forma, pra saber o que tem lá dentro. O problema é que os jogadores acabaram esbarrando em um pequeno detalhe, que esse jogo não possui, né? Códigos, debug mod, essas paradas, que é só digitar lá e sair atravessando tudo. Aqui não tem. Então a coisa ficou muito mais complicada. É, complicada pra quem não manja dos paranauê, né? Foi aí que um jogador chamado IDK31, mano, entrou em ação. E ele conseguiu hackear o jogo ali de uma maneira tenebrosa. Cara, até onde eu pesquisei, isso é muito complicado de fazer. Ele foi na pasta raiz do game, tem que mudar uns arquivos e tal, pra ativar, né, esse debug mod aí pra você atravessar a parede. É muito complicado, mano. Só um hacker mesmo, profissional, pra fazer isso aí. Mano, e uma vez que ele conseguiu cheitar ali dentro do jogo, ele ganhou acesso ilimitado. Ele ia pra onde ele queria atravessar a parede e fazia o que bem entendia ali dentro do game. E é claro que ele foi lá na porta, impossível de acessar. E o que ele achou lá? Será que tinha alguma coisa? Será que ele achou algo? Ou será que era só uma frase ali pra meter o louco? Bora lá ver? O que é isso? É como um desses bairros em um videogame que tem um monte de portas que você nunca vai poder abrir? Clássico de easter egg. Como você chegou aqui? Você usou um programa de noclip? Como você chegou aqui? E não é que tinha mesmo, mano? Um easter egg lá, prontinho pra ser descoberto. Só esperando um hacker entrar em ação, é claro. E o da hora, mano, é que lá vai ter um boneco lá com a voz de um dos desenvolvedores do jogo que vai mandar uma piada ainda pra você. Falar, haha, nossa, um clássico easter egg, né? Ainda dá risada ali perguntando que tipo de programa você tinha usado. Hacker ou um tipo de noclip e tal. Mano, olha só que foda. Clássico de easter egg. Como você chegou aqui? Você usou um programa de noclip? Como você chegou aqui? Eu não sei. Agora vamos aqui com o jogo Soma. E um segredo pra lá de tenebroso. Galera, e aqui nesse game de survival horror em primeira pessoa, você joga na pele de Simon. Um cara que anos atrás sofreu um grave acidente de carro e acabou tendo perca de memória. E aí subi em match lá, alguns exames experimentais e tal pra ver se ele melhora da cabeça. Mano, basicamente o que eu entendi foi isso. Eu joguei bem pouco, galera. Então eu não posso falar nem muita coisa do game pra vocês. Eu joguei mais pra gravar esse vídeo. Mas galera, é o seguinte. Uma coisa intrigou muito alguns jogadores. Galera, tem um momento da campanha do game, né? Que o Simon acaba desmaiando. E aí quando ele retoma ali a consciência, ele tá em um quarto, né? E vê a sua namorada de costas. Eles inclusive trocam uma ideia. Porém, em nenhum momento, né? Ela se vira para ele. Ele vê o rosto dela. E sabe como é, né? Mano, sempre vai ter aqueles curiosos pra pensar Pô, por que ela não olhou pra mim? Pô, eu sou o namorado dela. Ela nem sequer olhou pra minha cara. Só que o problema aqui é quando os hackers, né? Resolveram cheitar ali no jogo. Hackear tudo. Pra ver, né? Se o que realmente ela escondia. Acabaram tomando o maior susto, mano. Porque se depararam com isso aqui. Mano, que loucura. A cara da namorada sua ali dentro do jogo vai tá cheia de larva. Um bagulho mó tenebroso. Um negócio meio que, ó, chega a arrepia. Eu não sei o porquê disso aí, galera. Mas tava lá, né? Tá lá escondidinho. E só é possível ver isso aí usando um hacker, né? De noclip ali. Slender, The Rival e o segredo inesperado. Galera, agora esse segredo aqui eu tenho certeza que o cara que encontrou deve ter se cagado todo. Olha só. Mano, aqui um jogador resolveu cheitar, né? Resolveu hackear o game pra poder navegar livremente pelo cenário. Atravessar paredes e fazer tudo que ele quisesse. Não sei, né? Se ele tava caçando algo ou se tava só com medo, né? Do Slenderman. Porque com o auxílio do hacker, né? Dava pra ele fugir mais facilmente. Pois bem, acontece, galera, que durante, né? Essa jogatina dele ali, né? Travessando paredes, ele acaba se descuidando e caindo no limbo do jogo. Pra quem não sabe, né? O limbo é um lugar que não tem nada. Você cai ali num lugar vazio, onde só tem bug. Você vê tudo cagado. Teoricamente, é um lugar que não é pra ter nada. Mas pra surpresa desse cara aqui, olha só quem tava lá. Se ele tava correndo do Slenderman, mano, olha esse cara deve ter se cagado todo. Porque olha só com o que ele se deparou ali no limbo do game. Mano, depois dessa é o que tava na hora. Mesmo caindo ali no limbo do jogo, ele se depara com uma frase muito doida. Que diz o seguinte. Nenhum bug aqui nesse jogo vai te salvar de mim. E logo em seguida, meu amigo. É aquele susto maroto pro cara ficar esperto. É, eu acho que esse aqui nunca mais trapaceou na vida. Agora vamos aqui com Hell Pie. Um jogo onde você é uma espécie de diabinho. Olha só que doideira. E aqui, galera, você não precisa usar especificamente hacker, tá ligado? Você não precisa cheitar no jogo pra ver o segredo. Só que de certa forma, você acaba burlando, trapaceando ali. Você vai em uma área, em um local, onde você teoricamente, né, entre aspas, você não poderia ter acesso. Galera, logo no início do game, assim que você abre a primeira porta, né, ela te leva até esse mundo bonito que você tá vendo aí, ó. O mar azul, a coisa mais linda do mundo. E na hora que eu tava gravando, eu esqueci de marcar no mapa, né, o ponto que fica o nosso easter egg aqui. Mas vai ficar bem fácil pra vocês encontrarem. Vocês tão vendo aquelas ruínas ali na frente, onde eu tô apontando uma seta nesse exato momento? Então, peguem elas como ponto de referência. E aqui, não faça que nem eu fiz, mano. Eu fui tentar entrar mar adentro ali pra ir até o easter egg, só que me dei mal, porque, pô, tem tubarão na água e tal. E como eu disse, nessa área, você não pode ter acesso ali, ela é proibida. Rapidamente, veio um tubarão ali, deu um jeito de me jantar. Bom, galera, e a melhor forma que eu achei aqui foi o quê? Dando a volta ali, né, pra chegar o mais perto possível daquelas ruínas. E aí, tipo assim, você vai entrar na água em um momento, em algum momento o tubarão vai te pegar. Só que, por lá, como é mais próximo, você tem mais tempo. Então, faça tudo do jeito que você vai ver aí no vídeo. Bom, galera, uma vez que vocês estiverem naquela pequena ilha ali, que tá bem na frente, sigam em frente, bem em direção àquelas ruínas que eu citei lá no começo. Um pouco pra direita dela. Galera, e ali na água, você vai perceber que tem uma cabeça de um gigante, uma caveira, tá ligado? Com uma numeração na testa, algo bem esquisito. Estranho, né, galera? E o mais cabuloso é que você encontra nessa cabeça gigante aí em vários outros mapas aqui dentro do jogo. E sempre assim, sempre em pontos que são bem difíceis de acessar. Tipo, além dos limites do game, tá ligado? Como eu disse, você acaba encontrando, né, essa cabeça gigante aí em outros mapas. Eu ainda não sei o que significa, eu não sei se tem algum mistério por trás disso. Mas até o momento que eu fiz esse vídeo aqui, eu não consegui encontrar nada, né, falando a respeito. E se alguém souber de algo, comenta aí embaixo, beleza? Tamo junto. Galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero de coração que você tenha curtido. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. E até.